Para ser o que é, tem que amar o que for Para ser o que for, tem que amar o que é Roda, 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 roda baiana, ana, ana O mundo ensina, sina, sina A vida insana, sana, sana Roda, 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 roda baiana O mundo ensina, sina, sina A vida insana, sana, 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 sana Roda, roda